Estamos aqui na Escolinha Primavera, situada aqui no campo do DR. E vamos falar com o professor Diego Lopes do trabalho que vem fazendo com essa garotada. Diego, acabamos de acompanhar o treino aqui dos menininhos. Qual o horário aqui que está sendo o treinamento com essa garotada aqui? Qual a faixa etária de idade para participar da Escolinha Primavera? Bom dia. Então a gente está trabalhando aqui na Escolinha, né? No período das 7h30, das 7h30 às 10h. E na turma da tarde, das 3h15 até as 6h. As categorias que a gente tem, a gente faz de 4 anos até 15 anos de idade. Como é que está sendo o desempenho dos atletas seu? Está participando de campeonatos? Se tem algum campeonato em vista já para participar? Olha, a Escolinha Primavera que a gente começou foi com o projeto Kayabi, né? Com o vereador Wender. A gente, com 3 meses que a gente trabalha, né? A gente ficou em terceiro na Liga Regional, ano passado, né? E esse ano que a gente foi para Espigão, ficamos em quarto na categoria onde fica difícil de se competir, porque a gente tem vários jogadores bons, né? De outras cidades. A gente tem Cáceres, Comodoro, tem a Escolinha Rolindo Zanete, tem o Charles na Cidade Alto. São as escolinhas de mais trabalho, né? Bastante trabalho, bastante tempo. E a gente ficou entre quarto, né? Então o trabalho, a gente está vendo que o trabalho é produtivo, né? A gente está sol a sol aí para poder fazer o bem para os meninos. Passa trabalho com cone, elaboração de chute. A categoria que a gente estava passando agora há pouco era de 7 até 8 anos. Tem algum telefone? Pode vir aqui na Escolinha? Como é que é o trabalho? Essa categoria que está indo agora aqui, ela é de 13 até 15 anos, né? São as categorias juvenis. A gente tem um telefone para contato, né? Que é o meu mesmo do WhatsApp, que é 984-574380. Ou pode estar vindo aqui no DR também, né? Pelos fundos do pátio, né? Aqui o campo é o antigo WF Cruzeiro, do William Floriano. Diego, você nos informou que dois atletas vão fazer uma avaliação fora aqui do estádio de Rondônia. Quais são esses atletas e qual o clube que eles vão? Olha, a gente ano passado, a gente teve a oportunidade, né? De estar conhecendo o Rafael, que é do clube de regato do Flamengo, do Trieste. A gente teve dois atletas que foram ano passado, que foi o Gabriel Saraiva e o Juan, né? Aí agora surgiu essa oportunidade de novo de estar levando o Jacques, né? E o goleiro Vitor. É um infantil, né? Um 2005 e o outro zagueiro 2004. Quando que eles estão indo para lá? Cara, a gente está previsto para junho agora, né? Em junho a gente está enviando eles para lá. A preparação está sendo muito difícil, porque você tem que treinar bastante, porque aí não vai ser qualquer um que vai para lá, que é uma oportunidade muito boa. Qual a posição que você joga, Douglas? Parabéns aí, boa sorte lá no teste. Obrigado. Está meio pesado assim, né? Para chegar lá e dar o melhor. Você já fez outros testes ou esse é o seu primeiro teste? Primeiro. Como é que está aí? Está preparando, não quer levar muito gol, porque chegar lá, você sabe que lá a parada é mais dura, né? A gente vai enfrentar ali atletas ali que vêm treinando constantemente e até mesmo alguns que estão lá nos clubes. É, não é o melhor, né? Parabéns, Vitor. Parabéns aí a todos que estão indo para lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.